Tic-tac, o tempo voa Tic-tac, 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 tic-tac O tempo vai passando E eu vou ficando velho, eu vou ficando burro e soberbo O tempo vai passando E eu pareço um cavalo dando coisas o dia inteiro Nada está bom pra mim, ai de mim senhor Será que eu esqueci do quanto eu fui perdoado? Por ti Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac O tempo vai passando E às vezes eu esqueço De todos os sorrisos Que o senhor me fez desfrutar Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Tic-tac O tempo voa E eu pareço esquecer Que tudo que tenho é pela graça Nada possuo que possa merecer Se é tudo por graça Então por que me gloriar Me sentir melhor que meu irmão Tic-tac O tempo voa O juízo vem O juízo final vem também O tempo acabou O juízo chegou O grande trono branco Está na minha frente brilhando O tempo acaba O tempo acaba O tempo acabou 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 Tic-tac 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 Tic-tac